Se liga no tamanho e nos formatos dos dentes do cipopótipos, é bem interessante de ver, mas não me parece uma ação muito segura, até porque se esse animal fecha essa boca e puxa esse amigão aí pra dentro desse lago, acabou. O bicho é gigante, corre a mais de 30 km por hora e é mal-humorado a beça. Pra piorar ainda mais a situação, conto com dentes incisivos e caninos que crescem durante a vida toda. Os caninos podem chegar a medir 40 cm, enquanto os incisivos 50 cm. Tranquilinho, pô, só do tamanho do meu braço mesmo. Agora provavelmente você tá se perguntando por que eles têm esses dentes enormes se eles só comem basicamente plantas. Pra esse tipo de pergunta, você tem que pensar além do óbvio. É, eu te entendo, não faz o menor sentido ter esses dentes assustadores só pra comer alface. É exatamente por isso que eles também servem para machucar e se defender dos amiguinhos. Nesse caso aqui, eles não servem pra nada mesmo. Talvez pra tu ter uma overdose de fofura, porque, meu Deus, que sonho. Mas se fosse um desses, bom, seu braço poderia virar um palito de dente. A mordida desses caras pode chegar a 825 kg. O que você faz com uma uva é basicamente o que eles fazem com uma melancia. É muita força. Não tá botando fé, então se liga nisso. Temos aqui o animal que mais cancela vidas humanas na África e ali um gatinho fofo que a gente chama de leão. É isso mesmo que você tá vendo. Um leão se borrando de medo de um popótamo. Se ele faz isso com o rei da savana, imagina o que ele não faria com você. Um encontro com um popótamo pode ser facilmente um atalho até o céu. Então aqui vão algumas dicas pra que você não corra esse risco. Mantenha distância, faça muito barulho para assustar o animal e suba num lugar mais alto que você puder. E, obviamente, fique bem longe de rios que você não conhece. Até porque você nunca conseguiria fugir de um popótamo dentro da água. Agora me conta, você tomaria um bico de dentista com essa criaturinha dócil? Tchau.